Ou seja, o pássaro precisa descansar do canto que ele está ouvindo. Isso aí é condição sine qua non para o pássaro aprender. Essa condição aí é indispensável para o pássaro aprender. Ele precisa descansar do canto que ele está ouvindo. E no descanso, é bom você variar com o som de água de rio, é bom você variar com o som de ondas do mar, é bom você variar também com o som, ou melhor, o silêncio. Ou seja, querendo ou não, você não pode deixar que o pássaro tenha um som tocando para ele muito linear. Ou seja, um canto que vai ficar tocando ali, que fica aquela coisa muito igual. Se você mantém ele muito tempo ouvindo um canto que não se altera, que não muda, o que acontece? Ele deixa de prestar atenção. Chega um momento que o pássaro não presta mais atenção naquilo que você está tocando. E aí ele não está aprendendo, ele não vai prestar atenção, ele não aprende. Por isso que é bom você ter as três sequências. Uma hora ele vai escutar 30 minutos de canto, 15 de silêncio. E uma outra hora, um outro dia, uma semana, 15 dias de um jeito, 15 dias de outro. Vai trocando para que o pássaro venha sempre tomando aquele susto. Ou seja, ele vai sempre ouvindo uma coisa diferente. E aí ele volta a prestar atenção. Eu até falo aqui para os meus clientes o seguinte. É bom que você toque o canto determinado dia, começando 6 da manhã. Outro dia começa 6 e 15. Outro dia começa 6 e 10. Outra hora você encerra no final da noite, 18 horas, 18 e 15. 18 e 15, 18 e 45, 19 horas ou 5 horas da tarde. Tudo isso para que você consiga alternar. E cada mudança que você faz para o pássaro, você não sabe, mas o pássaro ele muda de acordo com as mudanças que você faz. A mudança que você faz é fundamental para o pássaro aprender. Se você deixa ali muito linear, muito certinho, muito do jeito que ele está acostumado, chega um momento, presta atenção nisso. O pássaro para de prestar atenção. E aí ele deixando de prestar atenção naquilo ali, você está tocando lá para ele, é um barulho, ele não está nem ligando para aquilo ali, porque não chama a atenção dele. O encarte é uma arte. O encarte exige que o criador tenha paciência, exige que o criador tenha tempo, exige que o criador sente ali, observe o pássaro, veja se ele está prestando atenção, veja se ele está ali entendendo aquilo que você está tocando, se ele não está nem ligando para aquilo que você está tocando para ele. E aí você vai fazendo as mexidas, vai fazendo as mudanças para você alcançar o objetivo. Não é só você comprar o canto, não é só você ter um aparelho top de linha, colocar lá e deixar lá, abandonar lá, não, não é isso. O encarte é uma arte. Então pessoal, pratica essa arte aqui com esse canto, com esses cantos aqui que eu tenho, formato, padrão e eles estão tudo dentro daquilo que precisa para você encartar o teu filhote. Agradeço mais uma vez a audiência qualificada de todos vocês aí e espero que vocês coloquem o nosso vídeo aí nos grupos, coloquem aí nas redes sociais que vocês participam e se inscrevam no canal se você não é inscrito, deixa o like no vídeo para ajudar aqui com a nossa divulgação e espero ver vocês aí em um próximo vídeo, espero ver vocês aí em uma próxima live. Forte abraço e até uma próxima. Tchau.